Tum, 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 tum Novinha, não faz assim comigo Pala, com esse stress vem logo senta pro Reinaldinho Que saudade de você, quero te ver Mas me desculpa, bela semana passada Sua amiga pediu pra dormir em casa Não tive culpa de nada Ela foi banhar, me pediu a toalha com a cara de safada Me seduziu querendo transar Fiquei sem reação Não consegui me controlar Foi uma pegada a noite toda Foi uma pegada a noite toda Mas eu quero você, mozão Vem cá, desconta a raiva no bebê Vai ser tão tenebrosa Sentada nervosa, não me abandona novinha Que eu adoro quando tu senta na maldade E fala que gosta de verdade Senta com vontade, senta com vontade Vai sentar pro Reinaldin e vai sentando devagarinho Senta com vontade, senta com vontade E vem sentar pro Reinaldin Senta com vontade, senta com vontade Senta pro Reinaldin e vai sentando devagarinho Senta com vontade, senta com vontade E vem sentar pro Reinaldin Novinha, não faz assim comigo Fala com esse estresse, vem logo sentar pro Reinaldin Que saudade de você, quero te ver Mas me desculpa pela semana passada Sua amiga pediu pra dormir em casa Não tive culpa de nada Ela foi banhar, me pediu a toalha com a cara de safada Me seduziu querendo transar Fiquei sem reação, não consegui me controlar Foi uma pegada a noite toda Foi uma pegada a noite toda Mas eu quero você, mozão Vem cá, desconta raiva no bebê Vai ser tão tenebrosa Sentada nervosa, sentada nervosa Não me abandona novinha Que eu adoro quando tu senta na maldade E fala que gosta de verdade Senta com vontade, senta com vontade Senta pro Reinaldin e vai sentando devagarinho Senta com vontade, senta com vontade E vem sentar pro Reinaldin E vem sentar pro Reinaldin Senta com vontade, senta com vontade Senta pro Reinaldin e vai sentando devagarinho Senta com vontade, senta com vontade E vem sentar pro Reinaldin E vem sentar pro Reinaldin